Prepare o seu coração, está entrando no ar, o programa número um das galeras, explosão, a explosão do funk, produção e realização, realização, cesta. Acesse já, www.radiofunk.tv, a rádio das equipes de som e dos funkeiros, Vitor, DJ ou explosivo do funk. Acesse já, www.radiofunk.tv 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No more lonely nights I know you've been here before We will hit the highs together We might in our own way Together and forever Give us a chance and you will see I am not just another lover Why are you so cool to me? I am not just another lover We were always meant to be I am not just another lover Why are you so cruel to me? I am not just another lover We were always meant to be I am not just another lover I am not just another lover I am not just another lover 4 o'clock I still can't find you Scared of what our love has come to I wait by the phone and I feel so alone I can't for you I know about the way you treat me You care about your friends before me Taking for granted and left and behind it I needed you Wish you could see How much I did for you than me If I could I would turn all the bad to go Isso, que sequência maravilhosa, já tá no pedaço Ele chegou, bonitinho, bonitinho De cabelinho de gel, sobrancelha penteada Tá igual o seu madrugha, já Que isso, rapá, tem que agradar, né, rapá Tá no pedaço, moleque Vitor DJ Moleque explosivo, famoso Stuart Lino da família Explosão Cara de rato Vacarão seguinte no Rio, são oito e vinte, oito e vinte Uma noite maravilhosa, uma quarta-feira muito especial Ao som da explosão na sua melhor rádio do planeta Em www.radiofunk.tv Dá aquela paradinha pros nossos flex comerciais Daqui a pouquinho a gente tá de volta Não sai não, não desgruda não Explosão, a explosão do funk Sábado, dia nove de abril Marrakech Paraty apresenta Pela primeira vez em Paraty A equipe Explosão Apocalipse Explosão Apocalipse Com todo o seu som e visual Sacudindo a massa DJ Jaque DJ vai ser uma explosão de alegria e gente bonita no baile Que vai parar a cidade histórica Equipe Explosão Apocalipse Porque baile bom tem que ter equipe Realização Allen Produções Explosão Agora você já pode gravar a sua abertura, sua vinheta Com a qualidade cem por cento digital É isso mesmo Chamadas Spots para carros de som e rádio Tiago Lopes Digital Estúdio Ligue agora mesmo 022-997285-715 997285-715 Tiago Lopes Digital Estúdio www.radiofunk.tv Ei, você Você mesmo Já garantiu o seu antecipado pro Sabadão Prêmio do Marracast no Jabaquara Dia nove de abril Pela primeira vez em Paraty Equipe Explosão Apocalipse Com todo o seu visual Sacudindo a massa com um paredão zangado Dia nove de abril No Marracast no Jabaquara Tem Explosão Apocalipse Porque vale bom Tem que ter equipe Realização Alice Produções Explosão A explosão do funk Ligue agora mesmo E contrate o som da equipe Explosão E faça sua festa Explodir de alegrias Pelo telefone Nove, seis, quatro, cinco, nove, onze, vinte e um Zero, vinte e um Nove, seis, quatro, três Oito, seis, três Cinco, oito As maiores galeras Estou com a explosão www.radiofunk.tv É, já estamos de volta na mais nova Rádio Web do Brasil Em www.radiofunk.tv Você acessa de qualquer lado do planeta De qualquer local do universo E curte todos os dias De segunda a sétima-feira O programaço da equipe Explosão Pode sacudir de oito às nove da noite Nesse dia É isso aí Vem com a gente Que é chapa quente, irmão Pode fechar aqui Que o bonde é sinistro Isso E bota sinistro nisso, hein Vem que vem Vem que vem Isso E se te lembrar rapidamente Que dia nove de abril Dia nove de abril Para ti Vai parar com o Super Ballet Da família Explosão Apocalipse Tudo isso Lá no Clube Marrakech A partir das vinte e duas horas Tem um som explosivo Tem um som apocalipse Tem um fim do mundo Pra sacudir todo o galerão de Paraty Pela primeira vez Convocar toda a rapaziada Da região Costa Verde Rapaziada de Angra Rapaziada de Muriqui Rapaziada da Penha Rapaziada do Irajá Enfim Todo mundo Vamos curtir É o som explosivo Pela primeira vez Lá no Clube Marrakech A partir das vinte e duas horas Tudo isso Lá em Paraty, né DJ? É isso aí Eu vou ficar como? Pra lá de Marrakech Isso e lembrar que dia dezesseis Também tem Alena Mangassa O som da explosão Apocalipse Tudo isso Lá na Zona Oeste Dia dezesseis Dia dezesseis Dia dezesseis de Abril Tem Alena Mangassa Pra sacudir Muitos DJ convidados E a rapaziada vai curtir Pela primeira vez Lá no Mangassa O som explosivo É claro Da família explosão Valeu Bacana no Rio São oito e vinte e quatro Tem uma alôzinha Família do cara de rato Tá todo mundo na escuta Tá todo mundo ouvindo Alô Renata Alô Juvito Segura aí Alô pra vocês Isso Tá todo mundo ouvindo Né boneco Família toda Alô Legal Carronzinho esperto Que tá chegando Traz a quente Amanhã pra cá Amanhã Manda pra cá Manda pra cá Amanhã Isso Bacana no Rio São oito e vinte e quatro Uma boa noite Muito especial Da família explosão Estaremos Estamos no ar De agora até as nove da noite De segunda a sexta-feira Você curte o melhor Dos bares É claro Da família explosão Na melhor rádio web do Brasil Em www.radiofunk.tv Você acessa de qualquer parte do planeta Como já dito E curte é claro O melhor programa de balanço Da antiga pra rapaziada Valeu Bacana no Rio Oito e vinte e cinco Aumenta o volume Tá na área Aquela sequência maneira Pra todo o galerão Uma boa noite A todos vocês E vocês estão Na companhia super agradável A cara da família explosão Valeu Não sai daí não Aumenta o volume Explosão Você está curtindo O som da explosão Acessem já www.radiofunk.tv Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Uma garota linda E muito atraente Você está curtindo O som da explosão E ser humilde Já que Amor Espero É Meu pé não vou chorar Sua lembrança Eu vou guardar Meu amor A equipe Explosão Atende sua Vigação E o galerão Responde Quando você diz que só me quer como amigo É Que só me quer como amigo As vezes até penso em te falar a verdade Eu vou te beijar Te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Quero namorar você Rainha do baile Eu quero te beijar Te abraçar Te abraçar E a vida inteira te amar Eu te vi dançar E de cara me apaixonei Você me olhou Pra provocar Rebolou até o chão Vamos lá Eu então Com a mão As peneiras Pra você E pedir dois minutos Da sua Vigação Para lhe viver Eu quero te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Olhe o que Eu também Quero te beijar Te abraçar A equipe Exposão Atende sua Ligação E o galerão Responde Mas lembro o dia Que você me falou Juro Sempre me ama Vamos lá Sempre me ama Vamos lá Sempre me ama Mas não se esqueça que são coisas do amor Eu vou sempre te lembrar Oh, 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 oh Sempre lembrar Venha comigo Amor Eu estou sofrendo Você está curtindo Explosão A explosão do funk Já não sei o que fazer Se de repente você me abandonou Foi muito triste Tudo se acabar Estou querendo encontrar Vamos lá, vamos lá De repente eu vou Tudo voltar Venha comigo Explosão A explosão do funk Você está curtindo O som da explosão Demorou, demorou, demorou Mas dá valor Muro de concreto Onde derrubar Vista alegre e a fazenda Muro de concreto Onde derrubar Vista alegre e a fazenda Pegue carona Porque o terror voltou A fazenda tinha um mal O bonde que tá quebrou Um monte sinistro demorou Só mais dá valor Não tenha medo É o bonde do amor Pegue carona Porque o seu ovo A equipe Explosão Atende sua ligação E o galerão Responde E o baile punk hoje é o maior lazer E o baile punk hoje é o maior lazer A maior felicidade Explosão Você está curtindo Explosão A explosão do funk Seu amigo eu só lamento Porque é o nosso funk E a bala no momento Somos humildes Porque somos brasileiros E o nosso orgulho É porque somos funkeiros Pegue carona Porque o terror Voltou A fazenda tinha um mal O bonde que tá quebrou Um monte sinistro demorou Mas dá valor A equipe Destruzão Atende sua ligação E o galerão Responde Aí galera Boa noite Aqui é o Jaque De Morabi Estou aqui ouvindo A Rádio Funk TV É muito bom Demorou Mas dá valor Não tenha medo Ou é o bonde do amor Vitor DJ É o explosivo do funk Explosão A explosão do funk Bom de sinistro Venha ver pra conferir Tem a fazenda Voltando pra sacudir E as mulheres Eu não posso esquecer Tá o meu no lado Ou a Tá o bar no lado O que seria do funk Sem essa gente E nós mostramos Que não ninguém se sente O Vingador As galeras As galeras Repite Quem a bala no momento A própria de ele Explosão A explosão do funk Você está curtindo Pode te bater Pode te bater Pode te bater Nesse momento Ninguém voltou Doitado Eu só lamento Pega carona Porque o terror Voltou A fazenda tinha um mal O bonde que só quebrou O bonde sinistro Demorou Mas dá valor Não tenha medo Ou é o bonde do amor Pega carona Porque o terror Voltou A fazenda tinha um mal O bonde quebra Quebrou O bonde sinistro Demorou Mas dá valor Não tenha medo Ou é o bonde do amor Cantando A equipe Explosão Atende sua ligação E Galerão Explode Valeu galerão Aqui DJ Tripa Da equipe Explosão Eu também estou ligado No melhor Da equipe Explosão Quem foi mora Mas Santa Cruz Antaraí Mila Kennedy Macata Abolição E Piriri Cé Eu sou eu Amor Gelém E o mundo é uma escola É vivendo e aprendendo A vida é um livro E vocês tem que ir lendo Pouco com Deus é muito Muito Sem Deus é nada E na vida do crime É a maior enrascada Escute meus amigos Que agora eu vou dizer E não entre no crime Que tu vai se arrepender É uma vida errada É tudo ilusão Se liga meus amigos Que não tem futuro não No começo tu arruma Dinheiro e mulher Mas no final de tudo Tu vai ver como é que é Escute meus amigos Que agora estou falando É porque nessa vida Tu está se acabando E você que é jovem Não entre nessa vida Arrumei um trabalho E ande de cabeça e muda Se eu sou o gelé Eu sou o cara social Cantando esse rap É pro morro do Vidigal Se liga meus amigos É no rap que eu vou cantar Tô rap E você que é jovem E você que é jovem Pare pra pensar Que para ser alguém Tem que estudar e trabalhar Muita gente sofrendo E nós cês tão morrendo Feliz amiz amigo do Brasil Tá acontecendo E mora morro no morro Você tem que entender O que é jovem É pro morro do Vidigal E morro no morro Você está me ouvindo Com o pé que eu vou cantar E os amigos Vem pra cidade alta Vem comigo dançar Mas venha curtir um pouco da emoção Faça da alegria Mudou de ilusão Reviver momentos Demais por um prazer Balança, pula, agita Pra nunca se esquecer Mas com tudo isso Só falta te dizer Galera, as bom pros bailes Funks que são por um lazer Mas a cada dia Uma nova explosão Morro de saudades Dói no meu coração E assim eu digo Não consigo viver O bonde tá formado Só faltava você Mas liberdade para a alta Eu peço agora a você Independente do que faça Vou lutar pra vencer Plantei boas sementes Pra bons frutos colher Mas a cidade alta É cem por cento lazer Mas liberdade para a alta Você está curtindo Explosão A explosão do funk Vou lutar pra vencer Plantei boas sementes Pra bons frutos colher Mas a cidade alta Arranca a cabeça Explode coração Com mais in De São João Já que Arranca a cabeça Explode coração Com mais in O bonde de paz é amor Pode ficar tranquilo Venha zoar no bonde De São João Com mais in O bonde de paz é amor Pode ficar tranquilo Venha zoar no bonde De São João Dois amigos que se foi do passado E de história triste Eu tô cansado de contar Infelizmente ele se quer Não vou mais voltar Com muita alegria Amor no coração Nós discutimos O bonde de paz é amor Quero ouvir hein Moro na vila com a maior satisfação Demonstra para todos Que a força vem da união É a explosão Por você está curtindo Pela paz vamos lutar Para que os vales Possam continuar Em Rio Bonito é um lugar muito maneiro Onde tem amizade Diversão o dia inteiro Vem o Basílio se juntar com a maçonita Puxa uma mula e vamos pro Brasa Viva Muitas gatinhas dando mole no salão Batendo a bundinha e rebolando até o chão Caramba, vamos lá Vitor, DJ, o explosivo do funk E poder me orgulhar Boa, boca, Deus Caramba, eu só quero ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci É, que poder me orgulhar Já que entende O vingador das galeras Minha cara autoridade Eu já não sei o que fazer Com tanta violência Eu sinto medo de viver Pois moro na favela E sou muito desrespeitado A tristeza e a alegria Que caminhão lado a lado Eu faço moração Para uma santa protetora Mas sou interrompida Saqueiros de metralhadora Enquanto os ricos moram Como você está curtindo O som da explosão Baixado na favela Já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade um pouco mais de competência Vamos lá, barão Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Quero ouvir só vocês Eu só quero Feliz, 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 feliz Onde eu nasci É, a todos os amigos Que estão naquele lugar Oi, Lili Amanhã Todo dia Fico triste Com agonia Passando o dia inteiro Na prisão Sem poder sair Para esse mundão Vou dizer A verdade Na cadeia É o maior massacre Tem que aturar A desipiaçói Cheio de arrogância Vitor DJ O Explosivo do Funk Sem poder Te dar um depoimento E o juiz Ver seu procedimento Quando ele volta Com papel na mão Alegria Para hoje E outros Condenação Mas em que o dia Esses comédia Vão pagar Várias trepadas Pum 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 Tranquilidade Irmão Nossa hora Vai chegar Com o feio É que vai Libertar Daquele lugar Mandado Oi, Lili Eu quero Ter um ponto Só Tu Com o feio Alemão E quem Me ouve cantar Vai gritar O pedal Já Alô Baseada Chove Chuva Chove Sem parar Chove Chuva Chove Sem parar Hoje Por favor Tate Na cadeia Já que DJ O Vingador Das Cameras Atenção Cheio de arrogância Com todos nós Santa Vitor DJ É o explosivo Do funk Explosão A explosão Do funk Você está curtindo O som A explosão Pede a paz Tem que ter conselho Pede a paz Pede a paz Pede a paz Tem que ter conselho Eu sou mal Eu sou mal Você está curtindo Vitor DJ Ao explosivo do funk Eu sou mal Eu sou mal 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 As maiores galeras Estão com a explosão Seqüência Sete centros Um minuto Boa boca As maiores galeras Estão com a explosão As maiores galeras Estão com a explosão Eu pego as criancinhas Pra fazer vinha Eu pego as criancinhas Pra fazer vinha Ele está na fora Já que sente O Vingador das galeras Ele está na fora Eu vou bem sozinha Eu faço estes doces Para a voz As maiores galeras Estão com a explosão Você está curtindo O som da explosão O terror da Leopoldina O terror da Leopoldina Ninguém encara não Seqüência Sete centros Porra no top O terror da Leopoldina Vocês vão tomando O asfalto do peão Os alunos do Magu O terror da Leopoldina Vocês vão tomando O asfalto do peão Os alunos do Magu 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 As maiores galeras Estão com a explosão O terror da Leopoldina Seqüência 700 por minuto Explosão A explosão do fundo Explosão Passar Espalsar Inspector Pijão Rock Green Rashão De mel A equipe Explosão atende sua ligação e o galerão responde Valeu, valeu, engenho pequeno fechado com a Explosão Não tem caô, engenho pequeno 489, família clássica do funk Paulinho, Henrique, Caminho e Pajé, tamo junto Os sinistros são diversos As maiores galerais estão explosão Vou lá do lado, vou lá do destino Vou lá do lado, vou lá do destino O dinheiro de São Gonçalo, o terror tá vindo Vou lá do lado, vou lá do destino Vou lá do lado, vou lá do destino União de São Gonçalo, chega logo invadindo Depois joga lá no manga, é o cemitério grandestino União de São Gonçalo, chega logo invadindo Depois joga lá no manga, é o cemitério grandestino A equipe Explosão atende sua ligação e o galerão responde Alô, alô rapaziada da Rádio Funk Um abração pra geral Galera que tá ouvindo o programa da equipe Explosão Explosão do Funk, mano, Jack e Jay Aqui quem tá falando é o Thiago, da galera do Benjamin Quero convocar geral pra nossa festa dia 19 de junho Aqui mesmo no Benjamin Na festa dos campeões do cassino As maiores galeras estão com uma explosão Adeus, 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 ade Estão por uma explosão A equipe explosão atende sua ligação E o galerão responde Eu também tô fechadão na rádio www.radiofunk.tv Tô ligadinho no programa da explosão Geraldo Sonho, o saldo tá fechado com a explosão Valeu César, abraço Valeu Jato, meu soldado Forte abraço, meu Antônio Abraçada, 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 abraçada Bandeira, abraçada, abraçada As maiores galerões Estão por uma explosão Seqüência 700 por minuto Para se arrespeitar Abraçada, abraçada, abraçada Bacana, eu falei pra você que a sequência hoje tava cabrosa Tava cabrosa, muita coisa legal tocou na sequência Já 700 por minuto Você tá ligado com a família explosão Na mais nova rádio web www.radiofunk.tv Neste jeito Vem quem vem, vem quem vem, rapaz Tá caindo o estúdio, compadre Tá caindo aqui, ó O bagulho ficou bonito, ficou bonito Mas não forte abraço a toda rapaziada que tá sintonizado Que ligadaço Mas não forte abraço ao amigo Panqueca Lá do Morro Daena Alô, Fábio Rapaziada do Morro Daena Sabe que mora no coração da família explosão Mas não forte abraço A toda rapaziada do 343 A toda rapaziada da Fauna A toda rapaziada de Vista Alegre A todo galerão que curte E curtiu muitos dos bairros da família explosão pelo Rio de Janeiro Mas não forte abraço também Pro moleque Tiago DJ Tiago lá de São Gungu Moleque Alessandro Muita lua, muita lua Alô, Pajé Rapaziada boa de Nova Iguaçu Mas não forte abraço A toda rapaziada do Bonde 726 Os amigos do Corre Totó Rapaziada lá Também do Acari Tá ligadaço Pega um pouquinho Tem a continuidade do Zalô Valeu No Rio 853 Vamos que vamos Boa noite pra geral Explosão A explosão do funk www.radiofunk.tv Sábado Dia 9 de abril Marrakech Paraty Apresenta Pela primeira vez em Paraty A equipe Explosão Apocalipse Explosão Apocalipse Com todo o seu som e visual Sacudindo a massa DJ Jack DJ Vai ser uma explosão de alegria e gente bonita no baile que vai parar a cidade histórica Equipe Explosão Apocalipse Porque baile bom tem que ter equipe Realização Allen Produções Explosão Explosão Apocalipse Agora você já pode gravar a sua abertura, sua vinheta Com a qualidade cem por cento digital É isso mesmo Chamadas Esportes para carros de som e rádio Tiago Lopes Digital Estúdio Ligue agora mesmo Zero vinte e dois Nove nove sete dois oito cinco Sete um cinco Nove nove sete dois oito cinco Sete um cinco Tiago Lopes Digital Estúdio www.radiofunk.tv Ei, você Você mesmo Já garantiu o seu antecipado pro Sabadão Prêmio do Marracast no Jabaquara Dia nove de abril Pela primeira vez em Paraty, equipe Explosão Apocalipse Com todo o seu visual Sacudindo a massa com um paredão zangado Dia nove de abril No Marracast no Jabaquara Tem explosão Apocalipse Porque baile bom tem que ter equipe Realização Alis Produções Explosão A explosão não foi mais Ligue agora mesmo E contrate o som da equipe Explosão E faça sua festa explodir de alegrias Pelo telefone Nove seis quatro cinco nove onze vinte e um Zero vinte e um Nove seis quatro três Oito seis três Cinco oito As maiores galeras Estão com a explosão É, tamo na área Tamo de volta Tamo de volta Fala mais nova rádio web do Brasil Em www.radiofunk.tv Você sintoniza todos os dias De segunda a sexta-feira Às vinte horas Até às vinte e uma horas Valeu É, tá aí É clássico, é clássico É família explosão na área Neste, Jay Neste, Jay Bom, rapaz Olha que deixou aquela mensagem maneira No zap, no face Hoje tá bombando, tá bombando Chegou aquela hora, né DJ Aquela hora, pô Alô, 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 alô Manda um alô pro Fabrício Alô, Fabrício Tá ligadinho no programa Alô, Marcinho Alô, Marcinho Forte abraço, Marcinho Manda um alô pro João Alô, João Tá tranquilo, tá favorável Tá maneiro então, valeu E mandaram alô pra gente, rapaz Cara de rápido Perna de pouca perna Brincadeira, meu irmão Que isso Isso, manda um forte abraço também Também pelo amigo Fábio Lá do Morro da Eno Alô, Pajé Amanhã Amanhã, amanhã, amanhã Valeu Também o André Panqueca Do Morro da Eno Amanhã com certeza Eu vou abrir a sequência Com a montagem da Eno, hein Fica na ativa Valeu, ninguém Bom, manda um forte abraço também Pra, pra, pra Cris Leão Que tá na escuta Também o Ticão Dos Luiz de Fora Rapazes ali de Minas Gerais Um forte abraço A todos vocês Rapazes ali dos Luiz de Fora Curtem, sempre curtir O som da explosão Valeu É muita lua, muita lua Manda um forte abraço também Pra Alexandre de São Gonçalo Tem mais, tem mais, tem mais Aline Lá dos Prazeres Também Tem, tem, tem Tem a Dri Bombom dos Luiz de Fora Moranguinho de Santa Cruz Tem também Tem o Carlos Moreira Alô, Carlos Mano, é um forte abraço também Pro amigo Tiago Moleque Tiago TH Lá da Lá do Chavante Do Belfor Rocha Tá ligadaço Alô, mano Ticão Aquele abraço maneiro Valeu, alô Alô, alô Toda rapaziada Valeu, tamo junto É muita lua Alô, Alô, Alessandro Forte abraço aí, Alessandro Isso, isso Alessandro Alessandro, fenômeno Isso aí Mandar um forte abraço também Pro amigo Gildo Ela escuta Alô, Gildo Mandar um forte abraço também Pra gatinha Tina Lá do Bando de Doteiro Ai, super poderosas Valeu Mandar um forte abraço Pra minha gatinha Que tá em casa Essa hora ouvindo aqui O Programa Asclusão Alô, Daiane É um pouco eu tô aí Cheio de fome, hein Cheio de fome, hein Panela Meu Deus do céu, Daiane Panelando o exército Pra esse cara, hein Panelando Ele vai com ele Tá gordinho A barriguinha dele, ó Também pro amigo Nego Léo DJ Que tá na escuta Também o Thiago do Bande Do 5x7 da Pracinha Benjamin Também o Bruno lá do 5x7 A rapaziada toda ligada E curtindo o som da explosão Todos os dias De 8 às 9 da noite Valeu Também mandar um forte abraço Pro amigo Maruim Lá de Vista Alegre Do Morro Daeno Tá ligadaço Alô, Zé Willian Aqui do Penhão Ligadaço DJ Júnior também O Clodovil Dessa galera Mandar um forte abraço Também pro Vanderlei Chupeda Que tá ligado E curtindo o som da explosão Valeu Mandar um forte abraço também Pra, pra, pra MC Mulato Deixou uma lozaça aqui Pra toda rapaziada E parabenizando Toda rapaziada que curte O som da explosão Valeu Bacana É o seguinte No Rio São 8 e 58 Uma noite maravilhosa De quarta-feira Curtindo muito pagadão Na mais nova rádio web do Brasil Em www.radiofunk.tv Nesse dia É isso aí É isso aí Tamo ligadinho Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Vamos lá Essa corda geral Explosão Dia 9 9 Explodindo aí Paraty Marrakech Sacode geral Londres Vamos chegando Tamo chegando Badudé Separa a caixa de cerveja Vamos invadir Isso Vamos no Rio 8 e 58 Aumenta o volume Não parou não Não parou não Vamos que vamos Na continuidade Explosão A explosão do funk Que Vamos no Rio Vamos no Rio Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu fui que fui! É o meu macarrão, é o meu macarrão. É o macarrão, é o da Daiane. Por conta do Jack. É o macarrão, é o Jack. É o macarrão. As maiores galeras estão com a explosão. Você acabou de curtir o programa número um das galeras. Explosão, a explosão do funk. A seguridade não existe. Só existe o amor. Acessem já. www.radiofunk.tv A rádio das equipes de som e dos funkeiros. Sábado, dia nove de abril, Marrakech Paraty apresenta pela primeira vez em Paraty. A equipe Explosão Apocalipse. Explosão Apocalipse. Com todo o seu som e visual. Sacudindo a massa, DJ Jack. DJ vai ser uma explosão de alegria e gente bonita no baile que vai parar a cidade histórica. Equipe Explosão Apocalipse. Porque baile bom, tem que ter equipe. Realização Allen Produções. Explosão. A explosão do funk. Agora você já pode gravar a sua abertura, sua vinheta. Com a qualidade cem por cento digital. É isso mesmo. Chamadas e spots para carros de som e rádio. Tiago Lopes. Digital Estúdio. Ligue agora mesmo. Zero vinte e dois. Nove nove sete dois oito cinco. Sete um cinco. Nove nove sete dois oito cinco. Sete um cinco. Tiago Lopes. Digital Estúdio. www.radiofunk.tv Ei, você. Você mesmo. Já garantiu o seu antecipado pro Sabadão Prêmio do Marracast no Jabaquara. Dia nove de abril. Pela primeira vez em Paraty, equipe Explosão Apocalipse. Com todo o seu visual. Sacudindo a massa com um paredão zangado. Dia nove de abril no Marracast no Jabaquara. Tem Explosão Apocalipse. Porque baile bom tem que ter equipe. Realização Alice Produções. Explosão. A Explosão do Femme. Ligue agora mesmo e contrate o som da equipe. Explosão. E faça sua festa explodir de alegrias. Pelo telefone. Nove seis quatro cinco nove onze vinte e um. Zero vinte e um. Nove seis quatro três. Oito seis três. Cinco oito. As maiores galeras estão com a explosão. Oito seis quatro cinco nove 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 Tchau, tchau.